De lado, primeiro de lado, vai! Velocidade! Velocidade igual ele lá, ó! Olha lá, tá esquecendo aqueles ali? Boa! Por trás do cone, por trás do cone! Volta lá, vai, João! Por trás do cone! Aí, ó, por trás, ó! Vem! Lá, lá! Aqui, vai! De lado, de lado, de lado! De lado, de lado, de lado! De lado! De lado, cara! Igual ele tá fazendo, ó! Boa, Ramão! Boa! Gala! Boa!